O Minha Flor, você sabe que os ácaros, seres diminutos que vivem em nossas casas, são responsáveis por diversas doenças alérgicas e que eles podem estar em todos os lugares e também os fungos e bactérias? Que horror, né? Mas não se desespere, quem vai falar sobre isso com a gente dar dicas de como eliminar todos eles é o Marcos Lisboa da Vivenso. Ele já está aqui no cenário e não é só ele que está no cenário. Hoje eu tenho aqui no cenário umas almofadas, um travesseiro, uma almofada de coração com uns gatinhos maior bonitinhos e um elefantinho, adorei, adorei o elefantinho. Ei, o que que todo mundo está fazendo aqui no meu cenário, Marcos? Muito prazer, bem-vindo ao show da tarde. Prazer em mim, obrigado. O que que você trouxe todo mundo aqui hoje, pra quê? Esses bichinhos tão lindos, maravilhosos, podem ser os vilões da saúde das crianças. Não, eles não, né? É quem se hospeda dentro deles. Exatamente isso. São esses ácaros, todos esses seres minúsculos de que a gente falou? Exatamente isso. Exatamente isso. E a empresa de vocês, o que que faz? Combate esses ácaros, é isso? Sim, nós temos um sistema de higienização, que é eliminação de ácaros, fungos e bactérias, uma tecnologia alemã. Uma tecnologia alemã? Isso. Que combate? Isso, que usa a água como filtro. A água como filtro. Ah, então vocês não colocam nenhum produto pra matar? Sem química nenhuma. Sem química nenhuma? Sem química alguma. É, exatamente isso que vocês fazem. É a tecnologia. Nossa, e esses ácaros e, como a gente falou, fungos e bactérias, é tudo isso que dá alergia na gente, normalmente. Exatamente, são os nossos vilões hoje em dia. No verão ou no inverno? No verão, no inverno, a primavera, pior ainda. Exatamente, por causa de polis. E a gente tem em todas as épocas do ano. Principalmente no inverno. Então a gente tem que remover isso de casa? Sim, a gente tem que remover os ácaros, então vamos lá. Tem que remover. Temos que tirar, não podemos viver com ele. A menos que a gente queira que ela tome um remédio a vida inteira. E às vezes a gente nem se dá conta, né? De que é isso que tá fazendo com que a gente fica com a alergia. Não dá conta porque a gente toma remédio ou bebe uma água muito bem, leva uma vida saudável e aí quando a gente vai dormir, né? Oito horas no nosso dia dormindo, a gente acha que vai relaxar e não. Está ali. O vilão tá lá, no colchãozinho, esperando a gente pra deitar. Além da rinite, a asma também pode ser desencadeada por esse tipo de coisa? Sem dúvida alguma, a asma também. Também por ácaros, fungos, bactérias, por excesso de umidade no ar. Com a temperatura alta é pior ou tanto faz? Com a temperatura alta é pior com os fungos. Para os fungos é pior? Com os fungos é pior. Muita umidade com os fungos é pior. Tem gente que gosta de colocar aquele umidificador que coloca umidade demais. Isso é pior. Você tá umidificando o ambiente da sua casa. Eu sempre achei isso, sabia? Tem gente que fala assim, Ai, coloca aquela fumacinha que você vai respirar melhor. Eu fico pensando, mas vai botar aquela fumacinha? Vai umidificar a parede? Vai umidificar as cobertas? Será que aquilo não vai piorar? Eu fico pensando. Piora. E se você tiver propensão a uma asma, a uma bronquite, piora mais ainda. Você vai desencadear essa doença. Pia, existem estudos que dizem que em dois anos, 10% do peso de um travesseiro ou de um colchão é de ácaros. Pode ser simplesmente ácaros. É verdade? É simplesmente isso. É verdade. É a pura verdade. 10% do peso? 10% do peso. Mas que coisa louca. De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a limpeza? Depende muito da sua rotina. Sim. Eu sou um alérgico crônico. Semanalmente, na troca de lençol, seria o ideal. Semanalmente? Na troca de lençol, seria o ideal. Ah, eu tenho equipamento em casa, eu quero fazer isso. Ah, eu não tenho um equipamento específico pra isso. Eu posso contratar uma empresa pra fazer isso. O ideal, semanalmente, pra você ter uma vida saudável. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de em casa. Eu vejo que o clima vai mudar, eu ligo e deixo purificando o ar do quarto do meu filho pra o ambiente ficar mais leve, enfim. Mas semanalmente é ideal. Imagine você trocar o lençol do seu colchão e não limpar o colchão. É como você trocar de roupa e não tomar banho. Trocar de roupa e não tomar banho. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Olha só que louco. E onde é que esses bichinhos gostam, além do colchão? Onde é que eles gostam de se alojar? Principalmente onde tem alimento pra ele. E do que que eles gostam? Qual é o alimento favorito? Qual é o banquete desses bichinhos adorados? A gente tem escamação, troca de pele. Então, pele humana, do suor. Lembra na época da nossa avó que você punha o colchão pra tomar sol? Lembro. Ah, legal. A gente não tem mais como fazer isso. A gente vai botar aonde? Na janela do apartamento? Vai ficar lindo? Não dá? O síndico vai ficar tão feliz. Você já lavou o seu colchão? É isso. Pidando no varal, né? Pidura. Só que aqui a gente punha pra tomar sol e aí acontecia. Matava os ácaros a 60 graus, só que eu conseguia matar. Mas você punha de volta na cama e deitava. Aqui é um banquete pra ele. Então ele se alimenta de excrementos, deles mesmo. Virou um banquete. O colchão onde você dorme é um banquete de alimentação de ácaros. Então de nada adianta eu tomar remédio de medicação, deito ali. Por que as crises são de madrugada à noite? De madrugada. Por que a gente tosse com os loucos? À noite. Por quê? A hora que você deita e vira, ali entra na via respiratória. Pronto. É aí. Eu fui muito alérgico quando criança. E o que que eu... Eu não conseguia me curar de jeito nenhum. Aí eu dormia, deitava no chão. E eu ligava que o chão gelado é o que me curava da minha alergia. Mas na verdade não é o chão gelado. O chão tava limpo. O chão limpo. Porque a gente não chama, a gente consegue passar o pé no pano com desinfetante. Aquela coisa sensacional. Eu limpo o chão onde eu piso, mas não limpo o colchão onde eu durmo. Ai meu Deus, que louco. Fungos e bactérias também estão nos colchões? Também estão nos colchões. Você sua no colchão. Então tem umidade, tem o suor. É verdade que fungos e bactérias podem ser até mortais pra pessoas com baixa imunidade? Se tiver baixa imunidade sim, depende de como tá a pessoa. A gente tem um caso de uma apresentadora que fez um tratamento e precisou ter a máquina ligada, alguma purificação no quarto ligada por causa da baixa imunidade. E qual que é o melhor meio de combater? Trocando o ar. Trocando o ar e fazendo uma higienização constante. Trocando o ar e fazendo uma higienização constante. Constante. Bom, Marcos, então, eu não sei como é que você vai fazer isso, mas agora você vai ter que mostrar como é que você faz essa higienização aqui. É por isso que tá o elefantinho, é por isso que estão as almofadas. Bora lá, mostra pra gente como é que você faz. Nós vamos mostrar, eu vou fazer uma demonstração. Esse paninho que eu vou usar, um paninho preto agora, é só pra vocês terem uma noção do que sai de ácaros, fungos e bactérias. Na verdade... Primeiro mostra a máquina. Isso, ok. Essa máquina. Que máquina que é? Essa máquina, é Vivenso. É alemã. Uma máquina de tecnologia alemã. Isso é um aspirador? Não pode ser comprado um aspirador. Vaporizador? Também não. Ele é um purificador de ar. Purificador? Ele tem mais de 30 funções. Entre elas, a higienização da casa. Tá. Tem mais de 30 funções. E a sua empresa faz o quê? Vai na casa das pessoas e limpa? Não, a nossa empresa vende esse equipamento. Vende o equipamento. Exato. Ou então, só vende o equipamento. Ou tem pessoas que vão na casa fazer essa... Nós vendemos equipamento pra consumidor final e também tem profissionais que compram e prestam o serviço também. Entendi. Pra quem não quer comprar o equipamento, presta o serviço. Personal organizer, pessoas do segmento. Ou até mesmo, tá desempregado e quer comprar o equipamento, compra a máquina e vai higienizar o colchão da pessoa. É um precisador de serviço na área de limpeza. Ok. Tá bom. Então deixa eu ver como é que funciona esse negócio aí. Tudo que a gente respira vai pra água, ok? Fica preso na água, que é o nosso filtro retido na água. E aqui sai o ar 100% puro. Ok. Ok? Tá bom. Então eu vou fazer uma demonstração básica. Ele vai com o paninho. É um paninho que tá limpo, desateretão. Não é que o paninho não faz parte da história, entendeu? Não faz parte. É só pra... É só pra que você possa mostrar, não é isso? Isso. Mais elucidativo aqui na televisão. Tá bom. Eu então vou fazer uma coisa assim, muito básica. Então vamos lá. Eu vou ligar a máquina. O paninho é só pra gente ver o tamanho. Olha, ele vai limpar o nosso tapete aqui. Vem. Gente, vocês vão chegar na confusão de que o tapete do som da tarde estava cheio de ácaros. Que situação, hein? Você só vai recolher ácaro? Olha, vem tudo, né? Vem pó também. Vem ácaro, fungo, bactéria, sujeira. Ácaro, fungo, bactéria, sujeira. Gente, cadê a faxineira aqui da televisão? Pelo amor de Deus. Gente, que situação. Olha aqui a situação. Olha aqui. Tá bom. Não pega mais nada da televisão, não. Pega um... Pega uma coisa que você trouxe. Nem o estofado? O estofado. Ai, vamos ver onde eu sento. Vamos ver onde eu sento. Onde eu sento. Vamos ver onde eu sento, gente. Que vergonha. Tô morrendo de vergonha. Tô com vergonha alheia. Vamos lá. Olha aqui. Vamos fazer bem rápido assim, né? Olha. Onde eu sento? Olha onde eu sento, gente. Olha onde eu sento. A situação. Gente! Gente! Olha onde eu sento. Olha onde eu sento. Uma puxadinha, né? A gente fez uma pequena puxadinha. Olha. Agora vamos no bichinho de pelúcia? No bichinho de pelúcia. Vamos no bichinho de pelúcia. Rael, eu não tô entendendo você, Rael. O que você quer de mim, Rael? Nesse lindinho bichinho de pelúcia. No bichinho de pelúcia. Inofensivo que realmente é lindinho. Você que trouxe esse bichinho, eu vou achar que você trouxe preparado esse bichinho. Não, não é não. Não, né? Porque... É emprestado. Vamos lá. A gente vai... Só um pouquinho, porque a gente faz uma limpeza... É, porque você não trouxe o sofá, né? É. Você não trouxe o tampete. A limpeza é feita a vácuo também. Depois a gente faz a limpeza assim, mas eu ponho no saco pra fazer limpeza a vácuo. Tá. Ok? Mas só um pouquinho do bichinho, vai. Só um pouquinho do bichinho. Não vamos sofrer muito com esse bichinho. Não. Não é um aspirador de pó, tá, gente? Olha, se a criança tiver alergia a rinite. Se a criança tiver alergia a rinite, a criança morreu, tá, gente? Não adianta tomar a régua. A criança... Coitada da criança. Olha. Olha a situação. Gente, tá pior do que o sofá. Olha, o bichinho tá pior do que o sofá. E pior do que o tapete. Não vamos mais demitir a faxineira. Porque está pior do que o sofá e pior do que o tapete o bichinho está. Entendeu? A dona desse bichinho não cuida desse bichinho. Ela não é uma dona amorosa pelo bichinho. Entendeu? Tá pior que o sofá e pior que o tapete. Olha que situação. Nós vamos mostrar o tapete agora com a máquina específica pro tapete. Que eu fiz uma... Isso aqui é um acessório pro sofá. Nós vamos mostrar o tapete agora com a máquina do tapete? Tá. Pra você ver como tá seu tapete? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. E tudo tá pegando, gente? Tudo tá pegando na água ali. Isso. Tudo vai ficar preso na água. A gente tá usando primeiro só o pano. Ok? E a gente vai pôr pra água pra vocês verem. Então, olha só. Gente, olha o que o ácaro faz. Imagina o nosso pulmão, o nosso nariz. Imagina a situação. Só um pouquinho no tapete sem passar na água. No pano por enquanto, tá? Sem passar na água. Só isso aqui, tá bom? Chega? Chega. Tá bom. Chega. Agora eu faço o quê? Eu vou te mostrar. Você vai me mostrar? O paninho. O paninho? Ah, o paninho. Do seu tapete. O paninho do tapete. Olha a situação. Tudo bem, ácaros? Vocês vão bem? Tudo bem? Situação aí? Tudo em paz? Muito bem. Vamos direto pra água agora? Vamos. Quer mostrar que a água tá limpa? Vamos mostrar que a água tá limpa? É pra ficar limpa a água? Não, a água tá limpa, ok? Nós precisamos de uma água limpa. Sim. Agora, vamos... Agora, você vai fazer o quê? Vamos limpar o seu tapete. Limpar o meu tapete com água? Ah, é? Porque você botou o paninho pra... O paninho foi só... Só pra gente ilustrar um pouquinho a matéria aqui pra vocês verem. Nós vamos no tapete agora. Então, você tem aquele filho alérgico. Sim. Que toma remédio a noite inteira, o dia inteiro. Aí ele vai lá e deita no tapete. Põe o... Como chamar? Um soro no nariz. Isso. Põe o soro. Põe uma medicação. Põe o remédio. Vai no remédio. Passa a noite no hospital. Passa. Aí chega em casa... Faz inalação. Chega em casa e fala pra ele assim... Vai lá brincar com o seu bichinho no tapete. Vai brincar com o seu bichinho no tapete. Isso. Isso. Vamos lá. E aí? Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Gente, parece o rio Tietê. A água do rio Tietê está dentro do aparelho do moço aqui. Ai, que horror, moço. E você? Que horror. Que horror. Eu estou passada. Eu estou bege. Eu estou bege com esse negócio. Ai, que coisa nojenta. Está passada porque você pisa no tapete. E imagina no colchão que você deita. Ai. Isso tudo é acrobactéria. Sujeira. Sujeiras e coisas afins. Quer dizer que não basta a gente limpar com a escovinha, com o aspirador de pó comum. O aspirador de pó comum. Ai, senta aqui, moço. Senta aqui que eu estou passando mal. O aspirador de pó comum, ele é um saco. É um saco. É um saco e ele tem que ter porosidade. Porque a gente limpa. A gente não é assim porco. A gente limpa. A gente passa o aspirador. A gente passa a vassoura. A gente passa pano no chão. Se ele é um saco e é poroso, ele precisa sair. Isso não explode, concorda? Se você puser uma lâmpada atrás do aspirador de pó, você vai ver que vai sair tudo de volta. Você está limpando e jogando de volta. A sujeira. Quantas vezes você já passou? Se a moça limpou a minha casa. Mas a gente tem aquele saquinho descartável. E quando a gente tira, o saquinho está cheio de sujeira. Quantos trocam aquele saquinho? Quantos? Para ter eficiência, você precisa trocar aquele saquinho com muita frequência. Eu troco toda semana. Praticamente. Ou no máximo de 15 em 15 dias. Você guarda uma semana, cada 15 em 15 dias, uma coisa morta dentro de aonde? Não, não, não. Porque está no saquinho. Não. Imagina aquele saquinho cheio de coisa suja? Não, espera aí. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar melhor. O meu susto. Passar o aspirador na casa inteira, eu só passo uma vez por semana. Porque eu tenho piso frio. Então, o resto dos dias, a gente passa pano úmido. Entende? Só pano úmido. Entendeu? Aspirar a casa toda, eu aspiro uma vez por semana. E aí, pego o saquinho e jogo fora. Então, eu vejo a sujeira no saquinho. Como é que o senhor está dizendo que eu não recolho? Eu vejo a sujeira lá. O Tchê, que você fizer essa limpeza, faz uma limpeza maravilhosa dessa. Aí, você fala assim, Marco, eu venho aqui com a sua equipe no mesmo minuto. Sua moça acabou de limpar e eu entro com essa máquina. Eu vou te mostrar o que vai sair. Que eu não limpei nada. O que vai sair de sujeira. Você vai ficar impressionada. Eu já estou impressionada. Eu já estou passando mal que o senhor trouxe o Rio Tietê aqui para o estúdio da... Ai. Tá bom. Faz o seguinte, Marco. Me dá a mão aqui, porque senão você vai achar que eu sou uma má moça. Entendeu? Uma má senhora. Imagina. Eu estou brava, eu não estou brava. Eu estou horrorizada. Entendeu? Foi um prazer receber você. Quer dizer, não foi muito prazer, para dizer a verdade. Eu estou um pouco passada. Mas foi um prazer. Foi um prazer saber que a gente não sabe de nada. Que a gente pensa que a gente está vendo, mas os nossos olhos não estão vendo nada. Essa aqui é a verdade. Exatamente. Os nossos olhos não estão vendo nada. Então, com essa tecnologia, você está mostrando para a gente que os ácaros, as bactérias, os fungos estão fazendo muito mal para a gente e a gente não está enxergando coisa nenhuma. É isso aí. Não é? Então, por gentileza, dê suas redes sociais. Diga como é que a gente possa... Olha para lá. Vamos lá. Não. Olha para ele. Dê suas redes sociais e diga quem quiser mais informações e quiser saber como higienizar a sua casa com esse aparelho, como é que faz. Ok. É aspiradorvivenciobrasil.com.br. No Facebook, arroba Aspiradorvivenciobrasil. Instagram também, arroba Aspiradorvivenciobrasil. Posso dar o nosso número também? Claro que sim. Nós temos o número 511-518-121-15 ou WhatsApp 119-7777-0570. Muito obrigada por ter vindo até a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Desculpe as brincadeiras. Imagina, foi um prazer. Foi divertido. Foi muito divertido. Aqui a gente se diverte muito. Eu me diverti bastante. Mas a gente passa as informações e isso é que é o mais importante. Exatamente. Tá ok? Volte outras vezes. Foi um prazer te receber. Obrigado. Bom, gente, e no próximo bloco, Minha Flor, você que já sonhou em fazer uma cirurgia plástica, precisa saber de uma coisa. Vai ficar uma cicatriz. E pra você saber como deixar essa cicatriz bem imperceptível, eu vou fazer um prazer.